Música Estamos aqui para assistir que teatro que é? Festa no céu Onde que é? Teatro Safra, é José Jota Safra, né? Jota Safra É José? É o que? Josef Safra Sendo os ingressos Os ingressos Para formação de plateia Com a ONG Banda do Sushiko Muito bem Como chama aquele outro ingresso também? Que eles distribuem? Contrapartida social Isso A ONG Banda do Sushiko Contribuindo Com a inclusão cultural Social e social Hoje tem festa no céu Texto Cintiaus Direção Eduardo Figueiredo Obrigada por assistir Jota Onde que é? 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 A gente aflita, a gente vai ser No seu passo, no seu caminho A gente vai começar, pois iria a cantar O jogo, o verso da partida É só uma pedida pra se cantar Naquela tarde de domingo Fez o povo em vez de cantar 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 A CIDADE NO BRASIL 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 É. O lago escuro? É. Por água no frio? É. Sabe a minha história? Conheço a sua história. Pode me ajudar? Eu posso te ajudar. O sol. O sol abriu o corpo de Tucumã e a noite fugiu. E agora nunca mais nos vemos. O sol abriu o corpo, não é? Foi anti-pensão, seu posto. E agora nunca mais nos vemos. Há uma história. E amanhã nos vemos. Cuidado. Enquilado. Por água no frio? Oh, o sol. É. É. O sol abriu o silêncio. Enquilado. É. 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 Alô! Alô! Olha que beleza! E agora eu quero todo mundo cantando. Todo mundo eu tô lendo! Chega mais anaria, só que ó, eu vou lançar um desafio. É só pra cantar com a vogal A. Não, A. Abre mais o pico. Bom, cada um faz o seu aço. Tem certo o seu aço. Os seres mágicos e os animais, nós também podemos reinventar a nossa vida e a natureza de um jeito que não existe mais. É só pra cantar com a vogal A. Estamos indo embora. Vamos voltar mais uma vez. Que pareça. Que pareça. Que pareça. Que pareça. Quem só vai? Que pareça. Que preta mevar. Que pareça. Que pareça. Que pareça. Que pareça. Que pareça. Tem certo o meu caso. Amém. Amém.